Maria Chica Acessórios vem dando um banho de peças especiais, até porque ela possui três lojas, só em Cascavel duas. Pra sua maior comodidade, na Rua Paraná e também no Cascavel JL Shopping e em Foz do Iguaçu também no Shopping. Agora hoje a gente vai falar sobre maxicolares. O que são os maxicolares? São esses colares grandes que começaram nos desfiles internacionais do ano passado, ganharam os editoriais da Vogue e da L, que são as revistas mais celebradas do mundo fashion. Quando cai no gosto das revistas produtores de modos, daí aquilo começa a virar uma proposta e vai se adequar ao seu dia a dia. Até então é só tendência. Isso já chegou nos pescoços, digamos assim, das mulheres mais fashion esbadaladas aí dos grandes eventos. E aqui em Cascavel, a nossa representante oficial nessas peças especiais é a Maristela da Maria Chique, que usa muito bem essas peças. Tudo bem? Tudo bem, e você, Val? Vamos começar. Eu quero que o dia dê um close aqui nesse colar maravilhoso. Tem a cara do verão, as cores, umas misturas, brilho, pedraria. Isso aqui é uma peça exclusiva da Raquel Pires. Sim, é exclusiva da Raquel. É isso que eu estava comentando agora, até porque como eu trabalho com moda feminina e tal, enfim, essa tendência começou já ano passado, né, Maristela? E vocês começaram a ter esses colares no início do ano. Sim, já começamos a ter... Tinha, mas era menor quantidade. Menores, menor quantidade. Agora esse ano eles vieram bem fortes. Customizados. Customizados, né? Mas estávamos trabalhando bastante com os colares longos. Os longos continuam sendo usados, mas... Já estão firmes. Já estão firmes. Só que os curtos, né, que estavam meio esquecidos, agora vieram com força total. Mas também eles vieram rejuvenescidos, né? Vieram baques e colares como esse que você está usando. Eles vieram com uma releitura, eles vieram diferentes, eles vieram customizados, né, cheio de pedras, né, com tecido junto. Aliás, a gente tem um aqui que eu quero mostrar. Um, mas... Olha esse colar. Que luxo, né? Olha, e daí você usa com uma ponteirinha. Sim. Acho que essa dica é importante passar. É importante passar, né? Porque quando o colar desse é grande... Desse porte... Daí você tem que diminuir a orelha, né? O brinco, né? O brinco, né? Porque senão vai acabar ficando... Chamando a atenção do avesso. Exatamente. Aliás, isso é uma outra coisa que eu queria... Tanto quanto esquisito. ...comentar contigo. Às vezes as pessoas dizem que vão chamar muita atenção. Vai chamar atenção, mas de uma maneira chique e elegante. Por exemplo, você está com um vestido off-white, só o colar e um bracelete. Ou seja, o colar é a peça em destaque e a produção, apesar do vestido ser bonito e tudo, mas ele é o segundo plano. O problema é quando a pessoa usa um colar desse, um brinco exagerado, um hat band. É grande, pulseira, bolsa, tudo. Daí começa a ficar esquisito. É, daí tem que ter uma harmonia sempre, né, avó? Tem que ter equilíbrio. E nós temos uma equipe bem, assim, pronta na loja, treinada para dar esse tipo de assessoria com o que se deve ser usado, né? Então não tenha medo de usar um colar grande, mas você tem que ter cuidado. O colar é grande, uma ponteirinha, uma coisinha discretinha na orelha, o vestido aí no tom básico, ou até pode ser colorido desde que as estampas tenham a ver e as cores trabalhem em harmonia. É, por exemplo, eu estou com esse vestido com babado e ele pode ser usado também. Mas ele é uma cor única. Uma cor única, então você pode dar o destaque com o colar. Olha essa peça aqui. Linda, né? Toda de fita e trabalhada com umas pedras só na ponta, né? Só na ponta. Olha o luxo disso. Isso aqui dá para usar com jeans tranquilo? Dá, dá para usar. E dependendo como você, a roupa, a roupa que você coloca, muda o colar, né? Ah, isso é outra coisa boa que você falou também, porque eu percebo que tem pessoas que usam, amigas próximas, que usam um tomara que caia e um colar como você está usando. Exatamente. Um evento social. Fica sofisticadíssimo. Fica. Depois o mesmo colar eu já vi com uma camisa branca, uma calça jeans, uma saia. Quer dizer, a pessoa vê que ela está muito bem arrumada e aquele colar combina. Quer dizer, depende da produção, vai o colar. Vai o colar. E você pode usar ele muitas vezes. Pode usar ele muitas vezes. Depois pode misturar com longos também, né? Pode misturar com longos, com saias longas também. Fica muito bonito, né? Olha só, aqui a gente tem mais... Assim, uma gama muito grande de peças, de roupas, de maneiras que você pode usar ele. Olha, isso aqui já é menor. Sim. Isso aqui são algumas pedras, algumas bolas, daí o brilho e daí essas peças que parecem um couro pintado em dourado. Olha a diferença desses dois, por exemplo, de tamanho deles. Olha. Então, se você ainda não consegue usar esse, você pode começar com esse. Ou tem colares menores também, né, Manitela? A gente gosta de trazer os grandes. Algumas clientes falam assim, ah, mas é muito grande pra mim. Então, começa com o pequeno. Vai usando o pequeno, daí você vai se... Vai adquirindo confiança. Confiança. E depois você vai, né? Dali a pouco vai achando o pequeno. Ou também, se é o estilo da pessoa sempre usar o pequeno, eu acho que não tem problema. A gente também recebe os pequenos, né? Claro. O que eu gosto disso aqui é porque são artistas que criam, né? Porque se você vê os colares, não tem um igual ao outro. Não, não tem. E a mistura. Por exemplo, você tem brilho gigante, tem pedrarias, tem detalhes de duas cores, tem fitas. Tem muito material, né? Junto, diferente. Ou seja, não é uma peça que passou a estação e você vai jogar fora. Você vai guardar isso de dois, três anos e ela vai continuar sendo uma coisa moderna. Sim, vai continuar usando e vai ser uma coisa moderna e uma coisa bonita, né? Isso aqui tudo já faz parte da nova coleção que começou a chegar semana passada o preview, nas duas lojas, na Avenida Brasileira, na Rua Paraná e no Shopping. Daqui a pouco ela vai abrir uma na Avenida também e seguir fazendo esse sucesso. E o nosso editorial vai nessa linha, colares curtos e as pontinhas tal. Isso que eu e a Maristela comentamos, você não precisa acreditar no que a gente está falando. Entre em sites de moda, blog, ou mesmo a L, a Estilo e a Marie Claire, a Vogue também, elas têm essas produções. Perceba, são muitos colares e a roupa mais simples. Dá para você usar daquela maneira, se não é o seu estilo, não tem problema. O importante é você saber que você tem à disposição em Cascavel uma loja especializada, como a Maria Chique, que tem o que você encontra de melhor nos grandes centros que você tem aqui. E a orientação de pessoas que estão treinadas para te ajudar a escolher peças diferentes ou de acordo com o seu estilo que você está habituado a usar. Agora, esses maxi-escolares são a grande tendência que está começando agora as pessoas no dia a dia a usar. Por isso, se você quer uma peça diferente, confira o nosso editorial, passe na Maria Chique e aí você vai sair bonita, moderna, fashion, de acordo com aquilo que tem que ser. É isso mesmo. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigada.